Jouto Beats E eu não sei se do inferno eu voltei Uma vida nova é isso tudo que almejei Não tenha medo ou dor e também não temo céu O arcanjo caído cujo nome é Samael Juntou com a detetive e o crime se resolve Mas se é machucar, vai desejar a morte Perto de qualquer mulher, o clima fica tenso Mas tem que lá no fundo, elas queimam por dentro Te dou um desejo e sua vida fica em alta Mas por esse serviço, eu cobrarei sua alma Vou te contar uma história do início do jardim No começo dos tempos e começou assim A Eva danadinha decidiu trair o Adão E viu como o diabo te dá satisfação Preferido de Deus, banido e exilado Com meus olhos vermelhos todos ficam assustados Lux é o momento de diversão, é só colar Fazer uma esurgia só pra poder começar A face do diabo te mostra o lado mau Não precisa ter medo, será punido no final Mesmo que cria sentimentos, não importa isso eu sei No final todos acabam ajoelhando para o rei O domínio do inferno, o seu rei já retornou Causa o desespero e mostrarei todo o terror Sentado no trono, esperando o momento Vejo almas em tormento e gosto do sofrimento